Bom, rapaziada, eu descobri uma forma de como ficar invencível aqui no Dragon Block. Eu vou ficar tão poderoso que nada vai conseguir me derrotar. Mas antes de fazer isso, eu preciso conseguir um TP. Eu só tenho 3 mil de TP e meus status tá bem baixo. Então eu vou fazer o modo história. Eita, poxa, surgiu um bichão rosa do... Caraca, que bicho... Meu Deus! Eu preciso aumentar o meu STR, cara. Entendi o porquê. Eu esqueci do que eu tô com peso. Aê, agora eu tirei o peso, eu vou ficar bem mais forte. Aí, derrotei ele, finalmente. Eu vou pegar todo esse meu TP e vou colocar em STR, porque eu demorei muito. E eu tô cansado de demorar pra fazer o modo história. Agora eu posso focar em só conseguir TP. Até porque eu tô com 151 de STR. Vamos fazer mais uma missão. Acho que agora eu tô mais forte, não vai demorar muito não. Aí, como eu falei, galera, foi bem rapidinho. Ganhei outra esfera! Agora eu tenho duas esferas do dragão, isso é bem GG. Ah, eu tô aqui na saga da Red Rebo. Já tô quase zerando, então, o Dragon Ball clássico. Aê, mais um. TP, venha pra mim. Rapaziada, agora eu vou lutar contra o Tau Pai Pai. Ele é muito forte. Eu acho melhor upar meu STR. Não só o STR, mas algumas coisas. Eu tô com quase tudo no 100 e STR 175. Eu acho que assim tá legal. E vamos lutar contra ele. Tau Pai Pai. Um dos maiores vilões de Dragon Ball clássico. Ah, é sério? Eu acho que ele vai dar mais trabalho. Ah, é que só tá começando agora, velho. Tá, agora as coisas estão começando a ficar um pouco mais difícil. Nossa, esse bicho é meio forte. Caraca. Aí, falta só mais um GG. Nossa. Eu acho que esse daqui vai ser a última missão da saga da Red Rebo. GG. Eu acho que essa daqui já é outra saga, né? Uh, lutador. Já é outra saga, sim. Agora meus oponentes estão mais fortes, tá? Esse daqui foi um pouco difícil. Agora eu vou lutar contra o Homem Invisível. Esse daqui é o segundo torneio. Ai. Então, né? Ele é invisível. Então eu tenho que ficar batendo aqui no nada e ver se eu acerto ele ou não. Ele é invisível, mas tem sombra. É porque até de noite eu não tô conseguindo enxergar, mas ele tem sombra. É só bater na sombra dele. Olha lá, tô acertando. Cara, eu sou um gênio. Derrotei ele pela sombra. Uh, agora eu tô lutando contra, sei lá, Abominável Homem das Neves. Derrotei ele. E eu acho que é assim que se fala. Tá, essa daqui é a saga do Piccolo. Reconheci ela agora. Rapaziada, a missão que eu tô agora é ter que lutar contra o Gohan. Ele é muito forte, que é o avô do Goku. Então é melhor meu papo, que eu tenho muito TP. Eu vou colocar 150 em Dex, 150 em Con, 50 em SPI e 180 em STR. Eu acho que assim eu consigo. Vamos, Gohan. Apareça. Cara, eu vou até lutar com isso aqui na mão, porque ele é forte, tá ligado? E eu tenho certeza que, tipo, ele... Ele é... Ai. Ai. Nossa, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Cês viram, né, rapaziada? Cês viram, né, rapaziada? Ele é forte. Nossa, derrotei. Mano, eu derrotei ele bem na hora. Eu consegui comer a minha semente dos deuses bem na hora, literalmente na hora. Eu preciso me upar mais. Eu quase fui de base. Eu vou upar tudo em Dex e Con. Acho que agora sim eu fico mais forte. Agora que eu já tô com bastante TP acumulado, eu preciso encontrar um certo alguém. Se eu não me engano, ele fica por aqui perto, porque eu já encontrei ele uma vez. Achei. Tá ali. É, eu acho que vocês já imaginam o que que eu quero. Você mesmo, Son Goku. Pra terminar a saga clássica, eu preciso treinar com você. Vamos ver o que que ele tem pra me ensinar. Uh. Isso aqui é bom, hein. Isso aqui também é bom. Eu vou pegar Defensive Penetration. Cara, eu vou ter que gastar todo o meu TP nisso daqui. Vai, eu acho que eu consegui pegar quantas técnicas. Ixi. Nenhuma. Vou ter que fazer mais uma missão. Bom, vou com fé e coragem, né? Tá, é o Yantia, galera. É o Yantia. O Yantia eu derroto ele fácil. Vai, cara. Boa. GG, moleque. Bom, primeiro eu vou pegar esse. Agora eu posso subir mais o meu Ki. Antes era só 50. Agora é 55. De pouquinho em pouquinho vai aumentando. Conforme eu for upando aqui nas skills, vai aumentando o meu Ki ali em cima. Mas eu preciso fazer mais uma missão. E vai começar com o Caos. O Caos... Meu Deus, ele é fraco. É, eu ia falar que ele era fácil. Bom, vou aproveitar e já vou fazer o Kurinin, né, mano? Tomar cuidado com o Kurinin e o Kamehameha, mas já foi também. Como agora é o Tenshinhan e é difícil, é melhor me prevenir. E pego esse. Mas antes eu preciso de Mind. Agora minha defesa é mais forte. Eu tenho defesa impenetrável. E é bom pegar o Kisenso. Pra isso eu vou ter que derrotar o Yantia agora. Eu vou ter que tomar cuidado porque o Yantia a parada é mais em cima. Não é o Yantia não. É o Tenshinhan. Eu confundi. Meu Deus. Ah, foi. GG. Sorte que ele não me acertou. E já era. Agora eu consigo focar no meu adversário. Eu também tenho que falar com você, rapaz. E eu sei que você tem mais coisas pra me ensinar. E uma delas é essa daqui. Oxi. O que esse maninho tá fazendo aqui? Ah, não. Vou ter que ir atrás dele. Cara, eu só quero ver aonde eu vou achar esse miserável. Ah, não. Tô vendo uma coisa ali. Ai, meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Mano, eu tava aberto e entrei pra jogar. E eu também já tomei um pado. Eu entrei quando você tava offline. Ah, GG. Então você entrou aqui pra jogar. Que isso, hein? Caraca. Loxi, você quer ver o que eu aprendi? Ah. Se liga. Calma lá. Ó. Ah, não sei o que é. Kame. Kame. Ah. Gostou? Você errou, velho. Você que se acertou, eu. Não, eu não vou te acertar. Só que eu vou te acertar, maninho. Ele, será que você tanca um tapa meu? Sei lá, baixei. Toma. Ah, é tanco. Você tanca um tapa meu? Sei. Tenta aí. Tanca? Ah, tá. Tanco, você deu 90 de dano. Ah, GG. Então você tá bem forte, Loxi. Tô. Mas se você tem comida aí, que é mesmo... Tudo acabou, Crazy. Eu tenho sim. Cara, então, eu tenho que liberar mais alguns treinantes com o Goku, você acredita? Ah, que rolou. É que o... Bom, eu tô treinando com o Goku. E... Se liga. Eu tô aqui na... Ah, o maninho que matou o Kuririn! Por que você matou o Kuririn? Nossa! É ele mesmo, rapaz. Ele é forte, tá? Mas já derrotei ele. Não tem problema, não. Então, eu preciso pegar a TP e treinar com o Goku. O quê? Você acredita que eu sem querer resetei a minha saga, velho? É sério? Perdi todo o meu tempo, mano. Nossa, velho. O que eu quero fazer junto comigo? A gente chungou um grupo, tá ligado? Pode ser, cadê? Calma aí, eu vou criar aqui o grupo. Pronto, acho que eu convidei pro meu grupo. Aceita aí. Aí, aceitei. GG. Vem aqui, eu tenho que falar com o Goku. Me segue. Você já sabe voar? Claro. Então, Loja, eu tenho que aprender só mais um ataque com ele. Que bom. Eu tava precisando também. É mesmo? Que se eu aprender só mais um ataque, eu ganho uma coisa. Uou! Nossa, agora tá muito melhor. Como é isso aqui? Que isso, obrigado. O Goku me deu uma roupa, mano. Eu tava andando de cueca por aí desde quando eu cheguei aqui, cara. Agora pedi outro ataque, quer ver? Mostra aí. Quer ver o que eu comprei agora? Do quê? Se liga. Cara, você tá na safe zone, você não vai conseguir soltar, tá? Não, não é ataque não, mano. Você vai viver agora. Pera aí. Vixe. Não vai dar pra mostrar não, tá? Eu tô em safe zone. Eu avisei. Vem aqui, aqui não é mais safe zone, ó. Burrão. Bom, mas olha esse novo ataque que eu liberei, mano. É tipo, eu aprendi... Tá escutando? Eu aprendi a fazer a Jake Dama. Caraca, deixa eu levantar a mão aqui também. Ah, valeu, Lachizão. Agora eu solto lá e ela explode, mano. Esse tipo tá... Meu Deus, ela tá... Tá pega! Meu Deus, você viu? Ela tá muito forte, né, mano? Se liga. Oh, da hora, hein? Você é da hora, foi-se? Aham. Então, é porque eu sou guerreiro. Você deve provavelmente ser espiritualista. Aham. Como eu sou guerreiro, eu dou mais dano na mão. Batendo, sabe? Nossa. Eu prefiro isso daqui, ó. Que eu dou mais dano nisso aqui, ó. É, você dá mais dano em ataque de quilo, tá de longe, etc. Toma isso aqui, então. Eu sou guerreiro. Espada? Não serve pra mim. Deve. Bom, beleza, então. Agora, Lachizão, posso te falar uma coisa? Do jeito que eu tô com as minhas habilidades assim, eu tô invencível aqui no Dragon Block. Duvido. É sério? Quer ver eu fazer o modo história do clássico? Ah, mostra aí. Ó, se liga. Já tô lutando contra aquele bicho lá quando ele fica grandão. E olha isso. Ele não me dá dano. Caraca, velho. Na real, ele até dá dano. Só que ele não me acerta, porque eu tô muito da hora. Tá vendo pra cima de mim aqui, hein, Grace? É sério? Pronto, já derrotei ele, você viu? Mano, derrota mais, por favor. Derrota mais? Derroto. Deixa eu só opar aqui meus status. Se liga. Agora eu vou derrotar o irmão dele. E olha isso. Ó o dano que eu dou. Dá óbvio, viu? Que rápido, velho. Ô, agora faz um favor. Hum. Desativar esse aqui, velho. Tá chato. Ah, desculpa. Então, agora é a batalha contra a última missão do modo clássico. O Piccolo. Seu irmão. Seu irmão ou não, né? Parente, eu diria. Não, não sósia. É, isso aí. Cara, só vou me opar só mais um pouquinho que eu tô com medo. Vamos lá, Loche. Olha, a luta contra o Piccolo da Hermione. Meu Deus. Nossa, isso aqui não é rápido não, tá? Ele é forte. Percebi, é claro. É, ele é forte. Ele tem que ser forte. Mas eu acho que ele tá mirando em você, Loche. Isso é legal. Você quer ajuda? Olha aqui. Não, porque ele tá mirando em você, então ele não me acerta. Você derrotou ele rapidão, velho. Derrotei. Você me ajudou, Loche. Como? Porque ele tava mirando em você. Ah, então tá bom. Mas, mano, você tá forte, Crazy. Você acha que eu tô forte? Mano, eu acho. Não, eu tenho certeza, velho. Cara, tem só mais alguns pra eu derrotar, você quer ver? Derrota todos. Todos, 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 todos. Ó, calma aí. Cuidado que senão eu vou focar em você. Aqui esse daqui já vai de vez, ó. Aí, não tancou. Ô, mas eu acho que você tá escondendo alguma coisa de mim. Não tô, não, mano. É sério, eu posso te treinar. Eu não tô escondendo nada, não, cara. Mas eu posso te treinar. Ô, eu quero, então. A gente pode treinar junto, cara. Você acha uma boa? Nossa, eu sei querer coisir a minha saga aqui que eu tenho que falar com o Mutantente de novo. Cara, como a gente tá em grupo, o meu TP que eu ganho vai pra você também. Aperta V e V aí. Ô, eu tô com um monte aqui. Então, é isso. Cara, eu acho que essa é a última missão. Cuidado! Calma. Calma, Lost. Ainda bem que ele fica virando em você, cara. Eu acho que ele não gostou muito de você, não. Vamos nós estar em grupo. Eu acho que eu posso te ajudar também. Pode, pode. Pode bater nele. Esse aqui tem vida, hein? Eu tô vendo a vida dele ali vermelho. Tem, né? Porra, vou ter que aumentar minha STR em próximas suas missões. Vou ter que bater no negócio aqui. Aê, foi. GG, Lostzão. Posso te falar uma coisa? Falei. Tô aqui pra te escutar. Eu acabei de zerar a saga do Dragon Ball Clássico. Já? Aham. Caramba, mano. Então, eu acho que você é o mais avançado aqui do server. Sim, tudo isso graças à sua ajuda, cara. Acho que dá. Eu acho que os méritos são mesmo. Não, mano. Mas, Lostzão, eu vou ter que fazer uns treininhos aqui e já já eu falo com você. Você vai ficar por onde? Eu vou atrás do carinha lá também. Vamos nos encontrar lá no Kami-sama? Pode ser. Então demorou. Já já eu vou pra lá, então. Caraca, que estranho encontrar o Lostzão aqui do nada, mano. Agora eu pego meus status e coloco em Mindy. E upo algumas skills minhas. Tipo esse potencial e o Kisense. Agora meu Kiv é até 60 lá em cima. Bem, GG. Bom, eu me tornei invencível aqui no Dragon Block. E aí Bom, eu me tornei invencível. Bom, eu me tornei. Bom, eu te pergunto puante. Só me tornei em development. Certo. stood, ele não pringou e tirou. Tchau.